Gente, hoje eu tô aqui pra jogar o lobby mais engraçado da minha vida, porque eu virei uma galinha, gente, exatamente isso, olha isso aqui. E eu tô com vários inscritos que viraram galinha, como o E.T.D.O. diria, Tanacha Franga, finalmente chegou. E vamos lá começar esse hobby então, gente. Ai, isso aqui eu tô soltando perna. A Tanacha Franga veio aqui, e nós estamos em uma fazenda, então bora lá que esse hobby parece ser bem grande, e eu quero chegar no final. Olha, eu tenho uma gravidade um pouco maior, porque a galinha quando ela voa, ela bate as asinhas assim pra descer. Gente, eu literalmente sou um frango, o nome do jogo é hobby, mas você é um frango, mas no caso eu sou uma galinha. Parece uma ofensa? Parece, mas é a Tanacha Franga, gente. Literalmente, cara. Bora lá galinha, todo mundo fugiu da galinha. Ai, tem um cachorro aqui, galera. Eita, será que eu vou conseguir? Gente, ele amassou todos os ovos, olha. Ele pisoteou em todos os ovos, olha que virou omelete. Meu Deus, tá, eu vou de um em um, porque eu não quero me arriscar. Eu acho que depois daquele, a gente tem que passar quando ele tiver... Como é que ele me pegou? Oxê, gente, eu tava mal longe. Como assim? Não gostei. Mas vamos lá, que a gente vai conseguir passar isso aqui, não é esse cachorro que vai atrapalhar a gente. Ai, mas ele é tão fofinho, gente. Olha a carinha dele. Achei muito fofo. Ai, meu Deus. O quê? Como é que eu morri? Gente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, meu Deus, que medo. Tá, galera, aqui vai ter que ser muito... Oxê. Não tá gostando. Gente, tá difícil essa fase, hein? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, aqui eu me arrisquei. Oxê, esse cachorro, ok, tá muito... Ele tá muito pra lá. Não gostei, galera. Calma. Eu vou esperar. Ai, essa galinha é muito lenta, galera. Vai, 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 vai. Consegui. Ok. Agora que eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Pera, ele voltou. Oxê, mas ele tá pegando muito antes. Galera, será que tem um skip de graça? Ai, meu Deus. Gente, eu vou ter que comprar skip. Eu tive que comprar skip, mas a Pene, essa aqui, ela passou. Sem comprar nada. Então não é impossível. Mas eu fiquei tentando ali um bom tempo e não consegui. Então vamos lá que a gente tem que escapar aqui. Mas as nossas amigas galinhas ficaram pra trás. Não. Estamos nas galinhas unidas. Como é que é o... Com as galinhas juntas, gente, eu não sei. O coletivo de galinha. A galinha. Que isso? Tem um lanche aqui, gente. Eu peguei um lanche. Peguei uns lanches ali. Olha isso aqui, gente. Parece... Dá choque. Mas parece fogo ao mesmo tempo. Vamos lá. Nossa. Agora a gente vai ter que passar numa rua cheia de carros. E eu vou ser obrigada a falar isso, gente. Por que que a galinha atravessou a rua? Espero que esses carros não estejam bugados, né? A Penny já foi. Ó, a Penny passou. Se a Penny passou, eu passo, galera. Comenta aí se vocês sabem essa. Ai, meu Deus. Corre. Tá na chapanga, literalmente. Tá, vou esperar passar o próximo, né? Pra não dar ruim aqui. Ai, que deu bom. Gente, o que que tem lá pra frente? Eu já tô vendo uns negócios diferenciados ali. Nossa, eu acho que eu vou esperar. Porque eu acho que tem um tempo bem certinho aqui, ó. Essas aqui estão mais rápidos. Ai, meu Deus, corre. Não, 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 não. Nossa, quase. Mas eu boa. Bom, gente, bora lá então. Ai, meu Deus. O que que é isso? Gente, eu não faço ideia o que que a gente tá escalando aqui. Nossa, eu sei que a gente precisa escapar desse lugar aqui. A gente tá fugindo da fazenda. A fuga das galinhas. Ai, que eu não sei se eu vou morrer se eu passar pelo errado. Mas eu vou pular. Já que eu sou uma galinha, eu tenho esse poder de pular. Ai, meu Deus. Pessoal, que bicho vocês queriam ser se vocês pudessem ser, assim, tipo, um animal por um dia. Eu, claro, que eu ia querer ser um panda. Eu acho que eu não ia querer ser uma galinha, não, gente. Porque a galinha não é muito interessante. A galinha vai pro forno, né? Não é um animal muito interessante de ser. Estamos chegando a parte que eu achei interessante. Que eu fiquei curiosa. Tem uns helicópteros ali, gente. Será que a gente vai sair voando de helicóptero? Era uma vez uma galinha chamada Tachafuranga. Ela tinha um sonho de voar. Mas ela não podia. Porque ela só conseguia dar pequenos voos rasantes. Então, até que certo dia ela achou uma maneira nova de voar. Que isso? Como é que essa pessoa chegou aqui? Oxê! Gente, será que ela comprou skip? Meu Deus. Ok. Aqui tem... Como é que é o nome disso aqui, gente? Eu esqueci. Olha aqui esse negócio. Olha, o que é isso, gente? Tem umas galinhas voando aqui num... Parece... Como é que é o nome aqui de princesa, gente? Carruagem. Uma carruagem voadora. Eu acho que esse jogo tá ficando um pouco mais doido do que eu imaginava. Mas tudo bem. Elas estão observando ela aqui. Eu não sei se elas fazem parte da fazenda ali. Não quero que eu fuja. Mas elas estão de olho, gente. O que é isso? Tá cheio de fumaça aqui. Parece queijo fedido. Minha melhor opção. Queijo fedido. Bora lá. Olha, acho que a gente vai entrar numa caverna, hein, gente? Nossa, eu acho que eu tô quase. Na metade, hein, galera? Será? Nossa, eu tô mais na metade agora que eu fui ver ali. Bora lá, então. A fase mais difícil do jogo, eu aposto que é daquele bicho lá. Eu já não sei se é uma galinha, se é um cachorro. Bom que tem várias setas. Vamos pular. Ai, meu Deus, gente. Tem que ter cuidado, hein, que lá embaixo o negócio tá crítico. Ah, não. Tem mais, gente. É uma raposa, isso? Eu tô pensando em achar que é uma raposa. Eu achei que era um cachorro. Mas eu acho que é uma raposa mesmo. Eu não sei. Essas raposas aqui, elas estão todas lá. Ó! Vocês estão vendo? Eu nem encostei. Tinha ido em perto, o bicho não passou. Acho que essa aqui vai ser mais fácil de passar. Eu espero. Ai, meu Deus. Tá, eu sigo bastante tempo lá. Mas essa aqui vai dar o tempo certinho de atravessar. Nossa, tinha outra ali. Eu não tinha nem visto, gente. Eu passei na vida louca. Tá, não tem mais, não. Ok. Olha o tamanho dessa aqui, galera. Ah, eu não vou pegar a tanaxa franga, não, hein. A tanaxa franga vai dar um fora daqui. Galera, o que eu faço aqui? Tá, estão rodando, tem doido aqui. Corre, 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 corre. Galinha e fuga, galinha e fuga, hein. Eita, galera. Ok. Agora eu tenho que esperar elas dar a voltinha. E aí eu passo. Aê, boa, boa. Nossa, como é que é ter um desenho aqui? Hum, tem uns buracos ali, então eu vou ter que ir neles, pelo visto. Minha nossa, gente. Mas esse bicho é muito rápido. Mas não vou voltar agora, né? Ai, meu Deus. Gente, que nervoso. Ah, sigo bastante tempo. Dá boa, dá boa. Mas quando elas veem, elas vêm muito rápido. Vai, Natasha, vai, Natasha, vai, Natasha. Ai, que susto. Meu coração. Calma. Eu vou agora, eu vou agora. Gente, elas vão muito rápido. Porque a gente fica meio que voando. Eu acho que o melhor momento de passar é quando elas vão pra lá. Porque aqui não dá, não. Elas vão muito rápido. O que que é isso, gente? Deixa eu der flash. Ai, que nervoso, tá? Acho que dali pra frente é bom eu esperá-las coisar. Calma. Deixa eu dar uma olhada. É que aqui é bem o meio, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Elas ficam dez segundos lá. E aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, aqui elas ficam mais tempo. Corre, Natasha. Galera, é impossível. Toda fase que tem esse bicho aqui é impossível. Não, não dá. Se a pene passar, não, juro. Se a pene passar aqui, ela é pró. Nossa. Nossa, a pene já tá lá na frente, galera. Olha isso. Eu tenho mais confiança. Calma. Meu problema tá sendo aqui, ó, nessa parte. Porque elas vêm muito rápido. Ou eu vou aqui, galera? Ai, ai, ai. Ai. Eu só levo susto. Se a pene passou. Se a pene passou, eu não vou comprar skip. Eu me sinto desafiada, entendeu? Tá, quando elas virem, eu já vou. Aqui. Fui, 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 fui. Ai, que nervoso, galera. Será que eu vou quando elas estiverem pra trás? Ah, eu vou esperar elas virem. Quando elas virem, eu já vou. Vai, vai, volta. Ai, fui. Corre, Natasha, corre, Natasha. Tá, tá. Acho que vai. Última, galera. Última. Aqui, corre. Aqui, acho que elas vão demorar mais pra chegar. Vai. E vai. Ai, meu Deus, canelas. Vai pra trás. Aqui. Passei, galera. Passei. Nossa. Ufa. Ainda bem que a pene me esperou. Cadê o checkpoint? Ui, checkpoint. Graças a Deus. Eita. Ai, tinha que ter pulado ali? Não. Não perdi. Eu não sei o que é isso, gente. Oxi. Deu uma bugada ali, hein. Deu uma bugada ali que eu vi. Ah. Gente, eu me tenho o som de uma galinha agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu achei bem parecido o som de uma galinha. Ok. Ai, eu tinha que ir vindo aqui pra frente. Boa. E agora mais um pra subir. Bora lá. Subindo. Nossa, tem mais ainda. Eu diria que esse aqui era o último, galera. Oxi. Que isso? Isso aqui mata? Que isso, galera? Meu Deus, que confuso. Eu tô só indo. Tô só indo. Meu Deus, calma aí. Gente, isso aqui parece umas caixas, mas pra mim ainda parece mais queijo. Ai, ai, ai. Ok. Nossa, essa fase é difícil, hein. Esse jogo tem muita fase difícil. Ai, ok. Vamos lá, subindo. Aí a gente vai pro lado. Nossa, tem muita coisa aqui, galera. Aqui. E agora pro lado. Ai, eu me perdi. Calma. Eu vou esperar ela subir de novo. Ah, isso foi muito confuso, gente. Pera aí. Aqui e aqui. Ok. Acho que foi. Boa. Eu vou. Ai, meu Deus. Calma. É que os blocos não estão juntos aqui, então tá muito confuso. Tá, mas a gente tá chegando no final, então vai dar tudo certo. Eu só quero um checkpoint. Tipo, eu não tenho que passar pra seguir de novo. É aqui, checkpoint. Checkpoint, finalmente. Eu até parei de pegar esse negócio aqui. Bora lá. Ai, a gente tem que acertar o alvo. Taxa frango. Boa. Deu boa. Ok, galera. Acho que agora vai vir um parkourzinho mais normal pra gente relaxar. Os meus neurônios estão fritando. Tem alguém que tá muito revoltado lá no chat. Olha, mas o pessoal tá começando a passar da fase 3. Então tá dando certo. Alguém descobriu como passar isso ali. Gente, mal sabem eles que tem mais coisas difíceis pela frente. Eu acho que eu tô bem perto do final, hein. Eu quero chegar no final, depois desse sacrifício todo. Ai, galera, meu Deus. Nossa, tá cheio de ovo aqui, espremido. Quem é que foi que pisou nos ovos da galinha? Gente, eu não gostei dessa história. Taxa franga se sente revoltada. Será que a gente vai chegar num, sei lá, numa cidade? Imagina se a gente volta pro galinho. No final, estamos muito revoltados, tá? Bora lá. Checkpoint. Nossa, a gente começou lá, galera. Tamo longe. Tamo longe de casa. Será que eu consigo ver o pessoal passando lá? Nossa, dá de ver uns pontinhos. O quê? Que tem que ter cuidado. Mas eu já vou pulando, porque o pessoal tá na chafanta. Tá na chafanta, não. Tá na chafranga. Vida louca. Gente, estamos escalando uma montanha aqui. Onde essa montanha vai dar, eu não faço ideia. A gente tem que pular lá, pelo visto. E vir pra cá. Ah, aqui. Ok. Ou não? Pera, pra onde eu tô indo? Eu tô um pouco perdida. Mas acho que é pra cá mesmo, galera. Porque eu não passei aqui. Não, eu não passei aqui. Ok. Ai, estamos perto do final, galera. Ah, eu acho que a gente vai terminar dentro do celeiro. Mas o que tem dentro do celeiro, gente? Meu Deus. Eu não sei. Mas pelo menos eu fugi do galinheiro. Ó, o galinheiro tá lá. O celeiro tá aqui. Eu espero que tenha bastante comida, então. Porque eu fiquei com fome depois dessa história aqui de fugir, entendeu? Vamos lá. Como é que passa isso aqui, galera? Ai, meu Deus. Espera. Oxi. Eu não tô conseguindo. Espera. Oxi. Nem pra trás. Espera. Deixa eu analisar, galera. Que esse jogo aqui tá bugado. Isso aqui parece que não dá certo não, hein? Eu tenho uma mola aqui. Eu não sei se funciona. Acho que não. Acho que é só enfeite. Eu acho que era pra eu estar conseguindo. Mas eu tô caindo. Não. Eu caí. Oxi. Onde é que eu voltei? Mentira que eu voltei a essa distância. Gente, será que eu não peguei algum checkpoint? Não é possível que eu não peguei um checkpoint. Calma aí, gente, que eu vou voltar lá. Gente, voltei aqui e realmente não tem como passar dessa fase. Ela tá bem mugada aqui, ó. Essa parte final ainda. Mas eu comprei a skip pra gente passar logo daqui. Então, chegamos. A Penny passou. Será que ela comprou? Penny, como é que você passou? Eu acho que ela comprou a skip também, gente. Porque eu não vi ela passando aqui, não. Calma aí. Agora eu fiquei curiosa. Será que ela conseguiu? Gente, eu não sei. Mas eu vou deixar o link aí do jogo na descrição. Caso vocês queiram tentar passar aqui. Vamos ver aqui o que temos aqui, galera. Mentira. Mentira que tem isso aqui no final. Galera, chegamos na festa das galinhas. Aqui é o gigante. Eu tô na chafranga. Meu Deus. Aqui é pra voltar pro celeiro. Não, eu não quero. Gente, as vacas dançando. A galinha DJ. Nossa. Mas chegamos na festa aqui, ó. Da baladinha. Eu tô na chafranga, gente. Nossa, eu amei. Calma aí que eu quero até dançar aqui, ó. Gente, tivemos um final feliz pelo menos. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal pra se tornar um pandinho. Use o master code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto